A CIDADE NO BRASIL E quem irá dizer que não existe razão? E Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Um carinha do vizinho do Eduardo que diz que tem uma festa legal e a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais dirita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o vizinho que tentava impressionar E o Eduardo veio todo e só pensava em ir pra casa com as duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lachonete, mas a Mônica queria ver o filme do rodar Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de morte e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tido no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh, dos Mutantes e Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de portão com seu avô Ela falava coisas sobre o banal central, também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente, veio medo de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também ficaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam o grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica apontaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação Quem um dia irá dizer que existe razão as coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Tת que fez razão,ração, Obrigado.